Tenho no meu escritório Amiga, eu vou lhe explicar o motivo e a razão Antes de ser um doutor, eu morava no sertão Meu pai com calo nas mãos, agarrado na enxada Numa lago da danada, ganhando um pouco de erro Trabalhava de laqueiro numa terra abençoada Meu pai ficou no sertão e eu fui morar na cidade O que ganhava na roça pagava minha faculdade Ele longe com saudade, às vezes sem comer nada Dormindo em rede rasgada e eu numa cama quente Eu não posso simplesmente fingir que eu não sei de nada Tá vendo aquela cabaça pendurada na parede? Tinha nela pouca água que papai matava sempre Guardei os punhos da rede, da rede que ele deitava E a garrafa que pescava, aqui eu também guardei Pra chegar onde eu cheguei, sem eu ver eu não chegava Tá vendo aqueles de bão, tem a poeira da estrada Esse chapéu de vagueira e um troféu de vagueirada São eles que é bem guardado, que comigo longe vai Do escritório não sai, eu guardo com muito amor Se hoje eu sou um doutor, eu devo pra meu pai Enquanto eu estudava nos bancos da faculdade Meu velho pai trabalhava no roçada até bastar Com muita dificuldade sempre mandava dinheiro É meu herói, meu guerreiro, contei tudo pra você E tenho orgulho em dizer que meu pai foi um vagueir É meu herói, meu guerreiro, contei tudo pra você E tenho orgulho em dizer que meu pai foi um vagueir É pra todos aqueles do meu Brasil e pode beber